O objetivo da liderança é liderar todos os membros da bancada, então hoje nós precisamos pensar nessa direção, de que o nome, repito, tem que ser um nome consensual. O PMDB é o maior partido de representação no Senado Federal, essa representação majoritária na casa, ela dá uma força muito grande ao PMDB nacional. O PMDB é historicamente um partido congressual desde a redemocratização do país, então é importante que a bancada do PMDB do Senado seja uma bancada unida, forte e eficiente.